Olá, tudo bem? Boa tarde! Sejam bem-vindos, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Tudo certo, cara? Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos! Isso aí, queridos! Isso aí, podem ficar aqui pra frente, só a gente faz um primeiro momento aí de integração com toda a nossa equipe junto aí também, pra agradecer vocês pela parceria, pela confiança, né, por estarem com a gente aqui. Então, sintam-se em casa, sempre aqui na Santo Inácio, e a gente tá aqui pra entregar a casa de vocês. Queria começar lendo esse cartão aqui pra deixar de lembrança pra esse momento. Edemir, Marley e família, que bom estarmos juntos pra realização desse sonho. Cuidamos de cada detalhe com muito carinho pra que essa experiência seja marcante na vida de vocês, como já é na nossa. Que esse momento de celebração seja estendido com viagens inesquecíveis, momentos profundos de conexão com a vida e a natureza, e muita felicidade em cada quilômetro rodado. Aproveitem o melhor da vida e não se esqueçam que estamos sempre por perto e por aqui torcendo por vocês. Sejam ainda mais felizes e vivam a vida. Obrigado por serem parte da Família SE, com carinho da nossa equipe aqui. Certo, meus queridos? Então, chegou a hora. Casa de vocês. Vamos conhecer. Aêêê! E aí, gostaram, gente? A gente tem um aparentemente que é muito lindo. Ficou legal, né? Cheguei. Cheguei de novo, inconfundível, né? Tem uma série de brindes aí pra vocês aproveitarem, mimos pra casa toda aí, pra poderem aproveitar da melhor maneira possível. Certo? Temos a equipe também da assistência técnica aí, que vai fazer toda a explicação da casa, né? Como é que funciona, como é que funcionam todas as partes aí. E no final a gente volta pra dar um abraço em vocês, antes de vocês pegarem a estrada. Queridos, então, nesse momento aqui a gente agradece vocês mais uma vez, deseja mais uma vez que vocês sejam muito felizes aí na estrada. Posso aproveitar da melhor maneira possível. E deixamos também o espaço aberto, caso vocês queiram compartilhar como é que foi a experiência de vocês aqui com a gente. Olha, até então, tá tudo ótimo, né? Vamos pôr na estrada agora pra gente... Por ser que não haja nenhum problema pra incomodar vocês. Não, a gente tá sempre à disposição aqui, a gente sempre fala, né? Que quando o Motorhome sai daqui, a gente vai junto, né? Por meio dele próprio. E tamo sempre aqui no suporte também pra vocês aí. Não, a gente tá muito contente com andamento direitinho, conforme tudo dá, né? Que bom. Que bom, ficamos felizes, ficamos felizes. Felicidades, então, pra família de vocês. Temos uma lembrancinha, Guilherme, tu consegue pegar lá pra nós? Pra gente poder entregar pra vocês e vocês celebrarem aí a casa nova, que é importante. também, né? E agora vocês que mandam as fotos pra nós aí da estrada, né? Toda segunda-feira. Nós vamos pedir ali. Pedra umas fotos da estrada. Pra comemorar, hein? Isso. Boa. Parabéns. Muito obrigado. Certo, querido? Virada de ar, você já tá próxima. Isso aí. Isso aí. Tchau. 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 Tchau.